E pra você que tá ligando a TV agora, bora lá falar aqui de um assunto super importante. Bom dia pra você, seja bem-vindo. O nosso Bom Demais hoje vai falar sobre seletividade alimentar. E só aproveitando, foi sugestão de telespectador e você que nos acompanha todos os dias, pode sim sugerir o que você quer ver aqui no nosso programa, tá? A seletividade alimentar é identificada pela recusa alimentar, baixo apetite e até mesmo desinteresse pelo alimento. Esse comportamento é típico da fase pré-escolar, mas em um ambiente familiar desconfortável pode prolongar-se e permanecer até a adolescência. Por isso hoje a gente recebe a nutricionista 15 Pessoa pra falar sobre seletividade alimentar infantil e entender como lidar com ela. Bom dia, que você já tá aqui junto com a gente. Obrigada por você receber o nosso convite, aceitar, né? Falar sobre seletividade alimentar é um tanto delicado, mas eu queria até lhe perguntar, isso só acontece com crianças autistas ou não? Não. Você fez uma deixa muito importante quando você deu a entrada sobre a seletividade alimentar, porque ela pode existir em ambientes que não tenha nenhum espectro, como no caso do autismo. Uma pessoa considerada normal, ela também pode ter a recusa alimentar por não ter o hábito de consumir determinado alimento. Olha só. Pelo ambiente familiar, não ter o hábito de estar ali sempre ofertado a criança, a pessoa, né? Geralmente a criança, normalmente é mais comum em crianças, como você mesmo falou, que começa na fase pré-escolar e vai até a adolescência. Por que que vai até essa fase? Na fase da adolescência, a criança que tinha uma certa seletividade alimentar, ela começa a interagir mais na escola, conhecer mais, explorar mais, por isso ela vai meio que gradativamente diminuindo essa seletividade que ela tem ao alimento. Entendi, tendo um acesso maior e daí vai provando outras coisas, se dando a oportunidade. E o que causa essa seletividade alimentar? Olha, a causa da seletividade alimentar, digamos que é multifatorial, mas a gente pode destacar alguns pontos. A não oferta do alimento, pode ser alguma sensibilidade sensorial que a criança tem ao alimento, ou tátil, não queira pegar, não queira cheirar, é uma que a gente caracteriza de sensibilidade sensoriais. Ou até mesmo alguma patologia. Ah, alguma patologia. E isso é caso da pessoa, da mãe, já na fase ainda de criança, ter essa atenção? Sim, com certeza. Porque quanto mais cedo você tiver essa percepção, mais cedo você consegue, digamos, tratar essa recusa. Entendi, tá vendo aí, né gente? E evitar danos maiores ao crescimento e desenvolvimento da criança. Por isso que é sempre muito bom, é importante você aí de casa estar participando junto com a gente, interagindo, e a gente trazendo temas que são importantes e necessários pra vocês, né? Que vocês querem esclarecer dúvidas, mandar perguntas. Sede de conhecimento. Sede de conhecimento. Isso é excelente. É o que eu venho recebendo diariamente. Então, participa através do nosso telefone, 3217-2900. E também do nosso Instagram, arroba PGM. Bom demais. E existe consequências, assim, muito graves pra seletividade alimentar? Sim. A criança com seletividade alimentar pode ter até uma desnutrição, o que vai provocar um crescimento cheio de sequelas. O desenvolvimento neurocognitivo e psíquico da pessoa e motor também. Por recusar alimentos, porque ela recusa não só um tipo de alimento, mas pode recusar vários alimentos de vários grupos alimentares. Mas isso, como ela recusa, ela não consome. O fato de não consumir não vai suprir a necessidade nutricional dela naquele momento, naquela fase. Quando é que é preocupante? Tipo, eu tenho que me preocupar com essa seletividade alimentar do meu filho. Isso, tipo, aí a mãe já fica. Será que ele tem algum aspecto? Espectro. Eita, espectro. Ou é normal? Não. A seletividade, ela é preocupante a partir do momento em que a criança, além de perder o interesse pelo alimento, ela não quer de jeito nenhum provar aquele alimento. Não quer. Ela não prova, né? Ela não prova, ela se recusa a provar o alimento. Até mesmo ter uma interação com o alimento no sentido de eu colocar o alimento perto da criança, ela não quer chegar nem naquele lugar que o alimento está ali exposto. Ah, então aí já é aquele alerta. Já é o alerta. Que tem, assim, algo a mais para ser tratado. Isso. E, assim, algo que ajuda bastante, que é primordial para o tratamento da recusa, da seletividade alimentar em qualquer espectro, é você sempre ter uma rotina. O que a gente deve fazer? Existem truques. O que a gente deve fazer? Olha lá. Deixar sempre exposto os alimentos que são saudáveis, para que a criança possa ter o contato com esse alimento, interagir com o alimento. Aham. Olha só, gente. Dicas valiosíssimas aí para as mamães, que já são mães e para as mamães de primeira viagem. Seletividade alimentar e preferência alimentar. Qual a diferença? A preferência, você escolhe o alimento e só quer comer aquele alimento. Embora você oferece vários alimentos, mas ele prefere somente aquele. Um exemplo. Entre uma fruta e um chocolate, a criança vai preferir o chocolate. Não, mas aí, lá em casa já acontece assim, né? Colate, mãe. Manda um colate. Aí, o que a gente faz? A gente oferece para a criança um chocolate meio amargo. Aham. E aí, ela já cresce com o paladar para o alimento que é saudável. E a recusa alimentar, que você falou a diferença entre preferência... E a recusa. E a recusa. É nem sequer ter contato com o alimento. Essa seletividade, né? Nem prova o alimento, nem prova o alimento. Não tolera ficar próximo ao alimento. Inclusive, tocar ou comer. É mesmo, gente. A sensibilidade é tamanha, que não consegue nem ficar no mesmo ambiente que o alimento. O lá de casa, graças a Deus, né? Eu te fui abençoada e tem um rapazinho que gosta muito de comer e provar os alimentos, né? Na questão do colate, eu dou aquele... A banana, né? A banana... Amassadinha e você coloca o... Não, eu dou é o desidratada. Desidratada? É. E ele disse que é colate. E aí, eu disse, é filho, é colate. E às vezes tem até um chocolate em cima. Então, eu percebo que ele tem essa curiosidade por diversos alimentos. As meninas aqui ficam... Acham engraçado que eu levo o mirtilo. Ele adora mirtilo, né? Então, tâmaras, as pâmelas, ele adora pâmelas. Então, eu sempre estou tentando oferecer... Oferecer o máximo de alimentos possíveis. Assim que a gente deve agir? Com certeza. O segredo é justamente esse. Você ofertar a quantidade maior de alimentos possíveis para a criança. Quanto mais você ofertar e quanto maior for a variedade, menor será a seletividade ou recusa dessa criança ao alimento. Porque a maioria das crianças, elas recusam alimento que não chegaram nem a provar. Ah, entendi. Bom, e com relação a crianças que têm o espectro autista, né? Que já são diagnosticadas. Há uma diferença aí entre essa seletividade alimentar que elas possuem? Ah, porque no espectro autista, o que acontece? A gente até usa o termo de fases, porque o autista, ele tem a sensibilidade e escolha por cores. Determinado alimento, ele só vai comer alimento de cor branca, por exemplo, o arroz. Ai, meu pai do céu. O biscoito de arroz. O menino toma suco vermelho e a menina toma suco amarelo. Não, não acredito. Tanto que o biscoito dele só é de morango, isso é uma marca só. Então, eles têm a cor, a menina é uma cor e ele é outra cor. Eu que me vi lá em casa pra comprar duas cores diferentes. O biscoito leva pra roupa, leva pra tudo que envolve a criança. Isso, ele só gosta de vermelho. Tanto que ele falou assim, mãe, troca de carro, compra um vermelho. Porque ele só toma suco vermelho e gosta de roupa vermelha. É, Hilma? Então, dentro da sua casa, você tem que ter essa seletividade alimentar, de cor, enfim. Isso, exatamente. Pronto, já vem uma pergunta aqui. Não só alimentar, doutora. Então, vai de cores, né? Como você falou. Alimentos, cores, objetos. Espetos, aí é por isso que a gente fala que tem as características sensoriais. O que a gente faz? Trabalha com a criança que tem esse espectro. As combinações das cores. Como é que a gente diminui a recusa alimentar no autismo? Você vai sempre oferecer o alimento pra criança. O que ela gosta em maior quantidade. O que ela recusa em menor quantidade. Mas no pratinho, você vai expor no pratinho os alimentos. Um do lado do outro. E você deve estimular a criança, a autonomia dela, a provar o alimento. Desafiar com muita sabedoria a provar o alimento. Gente, Hilma, como que funciona na sua casa essa rotina? É confusão, porque meu marido também é autista. Ele não cede. Gente do céu. Meu marido não cede. Tem que comer o que tiver. E eu não procuro ajeitar pra não ficarem com fome. Porque ele fica com fome. Não come, não. Não come? Não, não come. Pode deixar o dia todo. Não come. Então, como que você faz, Hilma, nessa diária aí, na dinâmica? Ai, eu compro o pacote amarelo que ela tomou, caja, o maracujá e compro o acerola ou goiaba pra ele. Como eu já corto as preferências das coisas. É, e eu compro o de morango pra ele e o de chocolate pra ela, que ela só gosta de chocolate, não gosta de morango. E tudo é uma marca. Ela é uma marca só. Não é qualquer biscoito de chocolate, não. É uma marca. E ele também só é aquela marca. Se eu comprar outro de morango, ele não come. Só aquela marca. Pra gente ver que até os... O paladar fica viciado. Fica. E outra coisa, o remédio também de pirona. Se ele tomar de pirona, ele vomita. Se der três vezes, ele vomita três vezes. Então, toda vez ele pede. Mãe, faz na vacina. Na aveia, porque ele quer tomar na aveia. Por isso a importância de nós trabalharmos a equipe multidisciplinar. Não, só. Entrar com o psicólogo, entrar com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional e com a nutricionista. Olha só, o Francisco tá perguntando. Quando a seletividade alimentar é preocupante? Quando acabar com a seletividade alimentar? Como acabar com a seletividade alimentar? Acredita que dentro do espectro autista não acaba, né? Acabar, não. Mas ela diminui bastante. E o médico que trata a seletividade alimentar é nutricionista. Nutricionista. Na venda. Por isso que hoje a gente tá recebendo a nutricionista aqui. Pra falar sobre esse tema, né? Pois vamos lá. Ele fez três perguntas. Quando a seletividade alimentar é preocupante, como acabar a seletividade alimentar e qual o médico, né? É o Francisco. Obrigada, Francisco, pela sua participação. A seletividade, ela é preocupante quando a criança, a recusa dessa criança é extrema. Aham. Isso é altamente preocupante porque como ela está recusando alimentos, ela não tá consumindo os nutrientes que ela tá precisando pro desenvolvimento dela, certo? Como tratar? Primeira coisa que a gente tem que fazer, além de procurar uma equipe multiprofissional, porque são vários terapeutas envolvidos, porque esse espectro, ele requer da gente bastante sapiência. Então, cada profissional na sua área, certo? E o especialista nisso é o nutricionista. É o nutricionista que a gente tá aqui recebendo, a doutora Kissi hoje, falando sobre essa seletividade alimentar, né? E os cuidados que as mamães devem, podem ter dentro de casa, né? A Rilma dando seu depoimento real e oficial. Eu sempre gosto de falar, quando eu tô atendendo os pacientes autistas, eu digo pra mãe, sugiro pra mãe criar um quadrinho. Antigamente a gente usava aquele lousa, né? Hoje é o quadro branco. Aí você estimula a autonomia da criança. Do jeito que ela tem a seletividade, eu quero o vermelho, aí você começa a trabalhar o vermelho e uma cor mais próxima. O laranja, né? O laranja, com alimento, com a roupa, com o brinquedo. Uma coisa que eu sugiro muito e gosto de orientar a fazer, tipo, por exemplo, gelatina. Você faz uma gelatina e coloca o brinquedo dentro da gelatina pra criança achar o brinquedo, encontrar o brinquedo. Pra poder pegar, né? Pra poder pegar no alimento e a partir daí ir diminuindo essa recusa dele e acabar com a seletividade. A gente usufrui muito da ludicidade e criatividade. Rilma, quando que foi ficando mais fácil pra você dentro da sua casa adaptando aos dois filhos, assim? Acho que depois da fase pré-escola, há 5, 6 anos, né? Que foi a fase que eu comecei. Mas o Miguel tem 12, vai fazer 13. Mas até hoje ele só come arroz branco com carne assada, cortadinha. Que aí meu marido nem corta, ninguém corta mais. Ele quem corta sozinho, que ele aprendeu com o meu marido, que nem é pra ninguém fazer mais nada, ele tem que fazer... Arroz branco e carne assada. Só isso que ele come. A Sofia, ela tem um paladar melhor. Por quê? É como a doutora falou, que acontece. A Sofia, como foi a segunda, é mais ao léu, né? Que a gente deixa jogada. Geralmente a segunda é mais solta. Primeiro você tem um cuidado maior, né? É, o primeiro não podia... Porque meu marido tem toque, então não podia cair arroz no chão, aquela coisa, né? Como não deixa o menino derrubar o arroz no chão, aquela coisa. Só era nós dois, a gente morava no interior. A segunda, a menina já morava na casa da minha sogra, porque ela já me dava o apoio do autismo do menino, então a minha sogra, deixa a menina comer, dava pé de galinha pra menina chupar, até hoje ela come pé de galinha, ela chupa osso, mas o menino tem nojo, não pode nem ver um osso. É. Ai, gente, a gente tá sorrindo aqui, mas a gente sabe das dificuldades que as mães cuidadoras têm em casa pra se adaptar a tudo isso, né? A essa rotina que não é fácil. A gente tem até um vídeo aí que as meninas separaram da internet pra compartilhar com o pessoal de casa também. Vamos ver? Solta aí, meninas, pode colocar. Você tá me dando um pouco de arroz e feijão? Eu como um pouquinho. Se eu aceito um, já aceito um pouquinho. Aceito um pouquinho de arroz e feijão. Eu, eu, eu... E aí eu posso até comer uma batatinha. Eu tô indo pra tia separado. Acho... Também é feijinho. Sim, batata frita. Ô, Gilda, eu posso comer algumas batatinhas? Bem, eu aceito umas batatinhas. E arroz e feijão também? Eu tô nem aceito, porque eu acho que eu tô num prato separado. Mas tá bom. Eu já tô fazendo o pedido. Tá feito o pedido? Ó, anotado o pedido. Afinal, eu tô com fome mesmo. Olha, a gente viu que o pedido dele, ele fez o pedido dele. No começo a gente percebeu que ele tava assim um pouco receoso, né? Meio tímido. Meio tímido. E viu que depois ele pediu... Sabe pra você colocar separado? Por que essa separação de alimentos, Kissi? Essa sensibilidade que a criança tem ao alimento gera uma aversão. Ele acha que pegar, né? Que tocar, que interagir com o alimento vai causar algo ruim pra ele. O que a gente fala é que a criança tem muita memória fotográfica. Se você oferece... Tudo é a forma como você oferece, como você lidar com a situação. Se você oferece de uma forma confortável, a criança sente segurança no que você tá fazendo. Ela vai sentir segurança em pegar o alimento, em provar, em degustar. Mas se você tenta oferecer pra criança e você é insegura e a criança sente essa insegurança, ela vai continuar recusando. Entendi. Olha, eu fui pra São Paulo, só um depoimento. Eu fui pra São Paulo, porque ele é desenhista, ele desenha. E a gente foi conhecer o Maurício de Souza lá em São Paulo, né? A gente foi muito bem recebido lá. O Maurício de Souza adorou os desenhos dele. E a gente passou três dias sofrendo, porque não tinha cuscuz em São Paulo, Stephanie. Ele só come cuscuz de manhã. Eu não acredito, Rilma. E aí? Não era batatinha frita de manhã, todo dia. Porque ele só comia batatinha e cuscuz de manhã. A única coisa que ele ainda come pela manhã é cuscuz. Aí ele não comia nada bom? Não, nada. Aí pedia batatinha frita. Eu arrumchei batatinha no menino. Gente, olha o sofrimento das mães. Rilma, era batata de manhã e de tarde, de noite? De manhã e de tarde, de noite. Mas ele não tinha as comidas que o menino comia, meu irmão. Não tinha, porque ele comia o arroz, aí tinha que cortar, amarrar a carne. Não era do agrado dele. Eu não sei que paladar é esse, que o menino só queria a carne do Piauí. Ai, meu Deus do céu, Rilma. Tá difícil de viajar, Rilma. Tem que levar tudo. Nós comemos, nós somos atraídos pelo olhar. Se você olhar, quando você olhar o alimento e sentir aquela sensação, despertar a curiosidade, aí você come. Mas se você olha e aquilo não te agradou, qual é a sua tendência natural? Recusar. E o autista, ele já tem a recusa que nasce com ele. E essa recusa, ela vai só ficando cada vez mais forte, mais presente. Por isso que um dos segredos, além de você ter uma rotina em casa, não só, a gente tem a rotina de acordar e ir pro trabalho com o alimento do mesmo jeito. Principalmente com os nossos filhos, no caso, no especial do autismo, né? Você estabelecer uma rotina, oferecer muitos alimentos saudáveis, deixar sempre ali a amostra pra criança, levar a criança pro supermercado, levar a criança pra beira. Vamos fazer, por exemplo, ele gosta muito de suco vermelho, vamos fazer um bolo vermelho, vamos fazer um pavê vermelho, fazer com que a criança interaja até dentro da cozinha com você. Vai fazer ele ter a curiosidade. O Miguel tá com quantos anos? É fazer 13. 13 aninhos, né? Magra e sério. E a gente consegue fazer a criança interagir pequenininha. Desde bebezinho, na introdução alimentar, a gente já começa a mostrar o alimento pra criança. Com o pré-adolescente, a gente já fica mais fácil também, né? Sim. O entendimento é maior. Lá em casa, o Rafael José tem dia que, por fase de dente, de coisa, né? Tem dia que não tá muito bem pra comer. Eu inventei até uma Corrida da Vitória, minha gentil, né? Aí quando ele come, aí bota uma colher na boca lá e vai eu correr na casa toda. Corrida da Vitória, Vitória! Ele tá adorando. Aí pronto, quando vocês me verem aqui mais magra, já sabe. É de tanto correr. Da Corrida da Vitória. É, ele acha o máximo eu sair correndo porque ele colocou a colher de comida da boca. É a Corrida da Vitória. Bom, Kiss, continua aqui junto com a gente? E assim, desde muito pequeno eu sempre gostei, e minha mãe também, né? A mamãe sempre chegava com essa novidade. Olha o que eu trouxe aqui pro Rafael José, pro Val, olha o que eu trouxe aqui pro Rafael José, pro Val. E esse é o segredo. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Quanto mais você, quanto mais alimentos variados você oferecer, menor vai ser a recusa, menor vai ser a recusa alimentar dessa criança. Tem muitas mães que tem medo, né? Tem medo e também, o que que acaba dificultando a criança a aceitar o alimento. Porque a gente tende a colocar na criança o nosso gosto. Entendi. Por exemplo, você tem um paladar super apurado e assim, bem diversificado. E você tá trazendo isso pra o seu filho. A mãe que não tem essa abertura pra variar o alimento, vai oferecer alimentos limitados. Que ela gosta mais. Ah, eu gosto mais da maçã, eu gosto mais do morango, eu gosto mais da laranja. Raramente você vai encontrar uma mãe que vai dizer assim, que gosta de amora, que gosta de lixia. Entendi. Então ela tende a não oferecer pra criança. Aí limita a criança. Aí a fase da recusa, da seletividade, tende a aparecer mais rápido e demora pra desaparecer. Olha aí, mamães. Então vamos tirar o nosso gostar pra colocar o gostar das nossas crianças. Eu uso a seguinte frase, Stefania. Seja exemplo. Você é o reflexo da nossa imagem, nós somos o reflexo para os nossos filhos. Nossos filhos meio que são papagaios. Aprendem o que eles veem. Se eu como morango, ele vai comer morango. Ah, entendi. O que ele me ver comendo. Tá aí o porquê que o Rafael José é fã número um de suco de maracujá. Olha aí, mamãe. Pronto, não pode escapar. Pronto. Só quer o de cujá. Olha, doutora, meu filho tem quatro anos, não come carne, ele não gosta de jeito nenhum de carne. Ela tá perguntando o que fazer. Olha. Podemos chamar isso de uma seletividade? Ela não explicou se o filho dela tem autismo ou não. E ele não gosta de carne. O que a gente tem que fazer? Como eu sempre tô falando aqui, a gente tem que oferecer. Nós vamos criando o paladar da nossa criança. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que a gente começa a formar o paladar do nosso filho desde a gestação. Já começa a influenciar o paladar do nosso filho. Se você tem um paladar doce, naturalmente seu filho ao nascer vai crescer, provar os novos alimentos e desenvolver esse paladar doce. Vamos lá. A criança não gosta de carne. Existem outras fontes de proteína. Existe o frango, existe o ovo, existe o peixe. E você vai oferecer o alimento que ele gosta mais e aos poucos você vai introduzindo a carne, mudando a preparação, mudando a consistência. Usa a ludicidade no prato, coloca um pratinho enfeitado, inventa um almôndega, inventa um hambúrguer. Até ele entender, né? Até ele entender. E assim, é muito importante. Toda vez que você for introduzir, você for oferecer o alimento que a criança recusa, vamos provar, vamos saber que gosto tem, vamos saber se ele é crocante, se ele faz creco, creco, creco. Se ele é macio, se ele desce sem ficar em gasgar, se ele desce macio. Então, né, são truques que a gente usa pra ajudar a criança a diminuir essa recusa que ela tem ao alimento. Olha só, quero mandar um beijo pra dona Tete Lílera, tá dizendo aqui, ó, filho é o produto do meio. Ela tá falando que lá na casa dela tem um pé de amor, eu já tô indo aí fazer minha sacola, viu dona Tete? Só isso que eu tô lhe dizendo que o menino também lá de casa adora. Frutos bonitas e selecionados. Então, se acate aí, prepara a sacola que seu netinho já tá lá esperando, viu? Tudo ele gosta e engraçado que ele é destemido, vai lá e prova. Kiss, muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente, tá? Trazendo um assunto tão importante e necessário aqui pra gente compartilhar com a nossa, com nossos telespectadores. Eu fico muito feliz com a receptividade também dos nossos telespectadores aí participando, interagindo junto com a gente. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite e deixar uma dica muito importante pra todos nós, gente. Vamos mudar os nossos hábitos, que é através da gente, a gente consegue mudar o hábito dos nossos filhos. E deixando um recadinho bem importante pras mães que têm filhos autistas. A gente tem que usar de paciência, persistência, resiliência e criatividade que a gente consegue. É isso aí. Muito bem. Muito obrigada. Eu acredito que todas as mamães receberam. Eu acredito que todas as mamães peças podem dar o tom que seu corpo afina. Obrigado.